Vai segurando tá, é Vitor Martins e DJ Cheab Já tava com saudade, vou segurar o retorno Dei Fael, detona, sai da frente que é pedrada Meu lembrançamento, não sei se ela é princesa ou se ela é bruxa Se ser mágico é feitiço, mas quando ela mexe a bunda O meu pau sobe sozinho, mas quando ela mexe a bunda O meu pau sobe sozinho, mas quando ela mexe a bunda O meu pau sobe sozinho, mas quando ela mexe a bunda O meu pau sobe sozinho, mas quando ela mexe a bunda O meu pau sobe sozinho, tranquilinha ela vai Sensualizando com essa cara de safada Dona Adinha tá me olhando, então vai, tô amando Vai no talento, com essa rabiola gigante Minha pipa sobe sem vento, então vai, tô amando Vai no talento, então vai, tô amando Vai no talento, com essa rabiola gigante Minha pipa sobe sem vento, então vai, tô amando Vai no talento, com essa rabiola gigante Minha pipa sobe sem vento, essa nova é muito linda E não custa nada pedir, deixa eu te sair Deixa eu te sair, deixa eu te sair Embrásado pra caralho, som do chiave Vem tomate, então vai, sai Deixa eu te sair, deixa eu te sair Embrásado pra caralho, som do chiave Embrásado pra caralho, som do chiave Vem tomate, mais ou menos como Vem tomate, DJ chiave, tá Tenta copiar Jay Fael, detona Sai da frente que é pedrada